Como transformar fotos em caricaturas? Você sabia que você pode ganhar dinheiro transformando fotos em caricaturas? Você não precisa saber desenhar para criar caricaturas profissionais. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como transformar fotos em caricaturas usando apenas o seu celular e você vai ganhar dinheiro com isso. Acredite que eu sei o que eu estou falando. Pegue fotos de médico, dentista, de vários profissionais, converta, transforme essas fotos em lindas caricaturas e ganhe dinheiro. Eu já ganhei muito dinheiro fazendo caricaturas e ainda ganho, tá bom? Mas o importante é que você não precisa saber desenhar para ganhar dinheiro porque hoje eu vou te ensinar passo a passo como transformar qualquer foto em lindas caricaturas. Em média, eu cobro R$120 por cada caricatura e não me falta cliente, tá bom? Então eu resolvi compartilhar isso com você porque eu sei que o momento é difícil e quanto mais recursos você tiver para ganhar um dinheirinho extra, melhor, né? Então vem comigo, mas antes eu te peço, se inscreva nesse canal, ativa o sininho de notificações e marca a opção todas para você não perder as próximas aulas aqui do canal, tá legal? Porque eu prometo que eu vou te ajudar compartilhando tudo aquilo que eu sei e que eu faço para ganhar dinheiro nesse mundo digital. Então pega o seu celular e vem comigo, vamos transformar a nossa foto em caricatura. Muito bem, então vamos abrir aqui o aplicativo para transformar a nossa foto em caricatura. O aplicativo é o Toon App, tá? Então bora lá. Aqui eu vou escolher essa primeira opção aqui primeiro, ó, tá? Nessa opção aqui eu vou transformar ela num desenho para depois a gente fazer a nossa caricatura, que fica bem melhor assim, tá? Então eu vou aqui primeiro na pasta Pictures. Vou escolher a foto que eu quero transformar em caricatura. Aqui a gente já enquadra ele, né? Para pegar só mais a parte do rosto, que é o que nos interessa. Clica em criar cartoon, tá? Se você quiser até, você pode diminuir um pouco, que aí você pode usar ela para outras finalidades. Vou diminuir um pouco ela. Vou enquadrar um pouco mais acima aqui, tá? Clico aqui em criar cartoon. Então, nesse momento, ele está transformando a foto em desenho. Então agora ele já transformou a foto em desenho. Aqui eu vou colocar... Ele está com fundo amarelo, posso deixar esse fundo amarelo para remover, mas eu acho que eu vou colocar um fundo mais neutro. Tipo, se eu colocar azul, aqui tem azul. Então eu vou colocar um verde, que é a cor que não tem no meu desenho. Por que que a gente coloca esse fundo aí? Para a gente poder depois remover esse backcloud em outro aplicativo, tá? Remover esse fundo aqui. Também se você clicar aqui, ó, você vai ter a opção, né? Que é para você apagar, ó, tá? Aí você pode estar apagando alguma parte do seu desenho que você queira apagar, tá? Depois você clica aqui em aplicar. E depois para salvar isso aqui, você clica aqui em salvar. Pronto. Salvou na galeria. Posso salvar na galeria. Vou clicar aqui em voltar. Vou voltar. Vou descartar alterações. E vou salvar também a foto da minha modelo. Eu vou criar a caricatura masculina e também a feminina. Então vou pegar aqui. Vou na galeria. Então agora eu volto para a tela emissal do app. E agora eu vou na opção que tem aqui embaixo, que é gerador de caricaturas. Aqui eu vou clicar. E vou estar escolhendo qualquer uma foto. Porque na verdade eu não vou montar a minha caricatura aqui. Eu só quero pegar o corpo da caricatura que tem aqui, tá? É só isso que eu vou fazer. Porque a caricatura eu vou montar no PS Touch ou então no Pixel Lab, tá? Aqui nós só vamos somente pegar a imagem aqui, tá? Por que eu não monto aqui? Porque aqui não gera um bom resultado montar essa caricatura aqui. Então nós queremos um resultado que seja melhor, tá? Vou pegar a mesma foto, que é para a gente ter uma noção boa de proporção. E aqui ele vai enquadrar automaticamente aqui. Você clica aqui em criar cartoon. Ele está transformando a sua foto em desenho. É só aguardar. Pronto. Aqui ele já transformou a foto em desenho. Aqui agora você pega a borracha. Isso aqui é para você apagar. Você apaga aqui. Não precisa caprichar aqui, porque apagar aqui não gera um bom resultado, como eu disse antes. Então nós vamos apagar isso aqui lá no PS Touch. Ou em qualquer outro aplicativo que seja melhor para estar fazendo isso, tá? Depois que apagou, eu clico aqui em aplicar. Ó, aí ele vai me dar ali a prévia, tá? Da minha caricatura. Então eu posso vir aqui e escolher entre diversos modelos. Eu quero um modelo de doutor aqui. Um aeronauta, né? Ó, tá aqui. Vou ter aqui um engenheiro. Terei aqui um policial. Se eu quiser apagar essa foto aqui, ó. Vou selecionar a foto. Vou apagar melhorzinho para a gente ter uma noção melhor lá, tá? Vou apagar ela mais aqui. Pronto. Só para mim ter uma noção de como vai ficar. Vou aplicar. Aí eu coloco. Vamos lá no médico. Coloquei. Deixo aqui na posição. Clica em concluir aqui. Pronto. Ele já salvou a nossa foto na galeria. Pronto. Vou pegar aqui o background eraser para remover primeiramente o fundo das caricaturas. Vou aqui em load foto, tá? Vou selecionar aqui o rosto do médico aqui. Vou pegar essa aqui. Aqui eu vou dar um done. E vamos remover esse fundo verde. Então aqui está fácil. É só clicar aqui fora. Aqui você aumenta o tamanho, tá? E aqui você pode colocar em alto. Automaticamente ele vai remover esse fundo aí. Pronto. Já removeu. Aqui a gente só faz isso. Não precisa fazer muita coisa aqui não. Clica aqui em done. Aí eu coloco aqui no 5 para ver. Se é o 5. Vou ver aqui. Pronto. Vou deixar aqui no 3, né? Clica aqui para escurecer. Para ver se não tem nem alguma sobra, alguma coisa. Não. Está bom. Bacana. Agora pode salvar do jeito que está aqui mesmo, tá? Porque depois a gente vai fazer o acabamento dentro do PixArt, tá? Clica aqui em salvar. Pronto. Essa imagem, clica aqui em finish para salvar na galeria. Vou voltar aqui em load photo de novo. E agora você está escolhendo a foto de corpo inteiro, que é essa aqui, tá? E vou aqui também fazer a mesma coisa. Vamos estar removendo o BG dela aqui. Essa aqui vai um pouquinho mais difícil, tá? Essa aqui eu recomendaria você recortar ela dentro do PixArt. Só que para isso, você teria que ter o PixArt Gold, tá? Vamos ver aqui. Vou clicar aqui fora aqui. Nesta área. Vou aumentar a sensibilidade, tá? Vou colocar em alto para ver se eu consigo remover aqui no alto. Você vai clicar nas cores que ele remora. O objetivo é não se preocupe com a cabeça, tá? Aqui nós só queremos o corpo, né? Então, a cabeça não tem muita importância para nós, tá? E o que a gente não conseguir refinar aqui, a gente vai estar refinando lá no PixArt, tá? Pronto, já consegui. O bom mesmo é você usar o PixArt Gold, usar a opção Remove BG. Lá ele faz esse trem de uma forma automática, bem rápido, tá, pessoal? Pronto. Procure não perder muito tempo aqui, não. Porque agora, essas sobras aqui, você pode até deixar, tá? Pronto. Vamos dar um Done aqui. Clica aqui, ó, para a gente ver o que sobrou. Você vê que sobrou um monte de coisinha aqui. Mas, como eu já disse, eu não vou me preocupar com isso aqui. Eu vou apenas fazer um Refine aqui. Refinar o Recorte, tá? Já está legal. Eu vou deixar aqui no 4 e vou salvar, tá? Ok. Pronto. Agora só, esquece isso aqui. Dá um Finish, pronto. Vamos para o PixArt. Eu vou fazer essa montagem dentro do PixArt. Você pode usar o PS Touch, também é bom para fazer isso. O PixArt ou o PS Touch, o que é um dos dois aplicativos que você consegue fazer, tá? Vamos fechar essa propaganda aqui do PixArt. O PixArt gosta de uma propaganda, né? E a gente não quer comprar nada agora. Então, nós vamos fechar isso aqui. Procura, ó. Tem um X e meio escondido aqui, mas ele está aqui, ó. Você clica nele e fecha. Vou aqui em mais, ó. E aqui eu vou na opção escolher tela, tá? Vou escolher tela aqui, ó. Está aqui, escolher tela. Vou pegar um tamanho qualquer aqui. Escolhe o tamanho que você quer aí. Vou pegar um mais quadrado, pegar um por um, tá? Vou avançar. Avançar. Deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu vir aqui nas camadas. Eu quero sem fundo. Eu quero isso aqui com fundo transparente, tá? Ok? Clica em avançar, ó. Só vai editar imagem. Pronto. Deixa com fundo transparente aqui, que é para a gente poder fazer nosso trabalho. Agora, vamos ir aqui embaixo, aqui, ó. E é de foto aqui, ó. Tá, ó. Vou pegar primeiramente a foto do doutor. Aquela que nós já recortamos, que é essa aqui, né, ó. Que está recortada. Clica aqui em adicionar. Pronto. É essa aqui. Vamos aumentar o tamanho dela. Como ela é um quadrado, ela vai encaixar certinho aqui dentro. Aplico. Vamos pegar aqui a borracha. E na borracha, nós vamos estar apagando as partes que a gente não quer aqui, tá? Então, com a borracha aqui, vou aumentar o tamanho. Apago tudo isso aqui, ó. Pronto, né? Bacana. Está tudo limpinho agora, nossa foto. Essa foto aqui, nem precisaria montar, porque aqui, ó, ficou perfeito, tá? A gente, geralmente, eu trago para cá só para arrumar. Vamos colocar um backcloud por baixo aqui, que é para a gente ver como é que está essa foto, tá? Vou aplicar aqui. Vamos colocar um... Está colocando um backcloud aqui. Vou vir aqui em add foto. E vou escolher um BG qualquer aqui. Deixa eu achar só alguma coisa que sirva de BG aqui para mim aqui, tá? Vou aqui, vou jogar para baixo. Só para a gente poder visualizar a nossa foto e ver o que está acontecendo lá, se está tudo certinho. Bacanazinha, né? Então, tá. Está legal aí a nossa caricatura. Olha só. Essa caricatura nem precisaria refinar aqui, cortar e colocar a cabeça, né? Que ela já está tudo certinho aqui, bonitinha. Mas, se você quiser trocar, para colocar a outra melhor, pronto. Com a foto selecionada, eu pego a borracha. Aí, eu vou apagar, ó, essa cabeça aqui, tá? Essa aqui não precisa que está boa, mas vamos fazer de conta que você não conseguiu fazer lá no aplicativo lá. Que o rosto lá não ficou bom, tá? Aí, você pega e vem para cá e apaga aqui, ó. Pronto. Então, agora, você fez aqui, você aplica para confirmar. Vem aqui agora embaixo em Add Foto. Aí, você vai pegar aquela foto que nós já removemos o Black Cloud, que foi essa aqui, ó. Nós já removemos o Black Cloud dela, clicando em adicionar. Olha ela aqui, tá? Então, agora aqui é só apagar também, né? Com a borracha, igual nós fizemos com o outro, tá? Por que que eu gosto de apagar aqui, ó? Eu poderia já finalizar a caricatura lá no próprio aplicativo. Mas é porque aqui, a borracha aqui, ela é melhor, ela funciona melhor, tá vendo? Você tem mais controle sobre ela. E você também ainda, ela tem esse, esse nevoamento, esse, esse flowzinho aqui, que permite que a gente faça um trabalho bem feito. Ó, vendo, ficou bem feito, né? Lá no aplicativo, ele ficaria mal feito. Ficaria um serviço assim, meio, meia boca, né? Aqui não. Aqui você pode fazer o acabamento, ó, caprichar direitinho, ó. Fazer um trabalho bem feito. Olha só que legal. Tá? Então, tá lá. Ó, caricatura montada. Vou aumentar um pouco a cabeça dela aqui. Vou aplicar, né? A borracha. Eu vou aumentar um pouquinho, porque a original que estava aqui era maior, né? Então, eu vou salvá-la com fundo transparente, ok? Vamos lá, salvá-la com fundo transparente aqui. Então, para isso, basta eu remover o meu backcloud aqui, ó. Selecionar backcloud e vou excluir o meu backcloud, tá? Então, deixa eu pegar aqui o xzinho dele aqui. Pronto. E vou trazer a foto. Ó, ficou alguma coisa ali naquela, na cabeça lá, ó. Tá vendo? Tem que prestar atenção, gente. Ficou uma sujeirinha aqui, ó. Traz a foto de volta lá e monta aqui para vir, tá? Pronto. Tem que ter muita atenção na hora de salvar, tá? Agora, pronto. Dá um aplicar aqui. E agora, vamos salvar o PNG aqui, ó. Tá? Vou escolher aqui o PNG. Aí, ele fica mandando salvar aqui. É, a gente comprar o aplicativo para escolher essas opções aqui, só comprando o aplicativo. Mas, ele já salvou esse PNG na sua galeria. Você pode ir lá que ele já vai estar salvo. Você clicar aqui, ele vai querer que você compre. Então, não adianta clicar aqui, não, tá? Você pode vir aqui em avançar aqui. Tá? Fecha algumas propagandas que ele está mostrando aqui para nós. Tá? E aqui, você pode salvar na sua galeria com fundo transparente aqui, tá? Clica aqui em salvar. Salvar foto no seu dispositivo. Tá? E ele vai salvar. Fecha a propagandazinha que eu não quero. E clica em galeria. Pronto, ó. Salvo na galeria. Tá? Então, já salvou essa arte na galeria. Tá bom? Vamos lá na nossa galeria ver se ele está lá. Então, ó. Está vendo a pasta do PixArt ali, ó? Ele está lá com o fundo transparente. Ó, ó. Eu sei que o fundo está transparente, porque quando eu clico nele aqui, ó. Eu já vejo, ó. Aquele fundo cinza por trás. Esse fundo cinza indica que minha caricatura está com fundo transparente. Agora, eu posso inserir qualquer fundo nela aqui, usando qualquer outro aplicativo. Ou pode ser o PixArt, o Foto Editor, ou qualquer um aplicativo que você quiser. Quer ver? Vamos colocar ela no fundo aqui, lá no fundo novo. Vou abrir o PS Touch aqui e vamos colocar em um background para a gente ver. Vou abrir aqui o Photoshop Touch para mim. Abrir aquela imagem lá e jogar ela dentro de um background. Então, eu vou aqui criar aqui. Vou abrir um background qualquer aqui. Só para eu jogar minha caricatura aqui dentro, tá? Vou pegar essa foto aqui. É só para testar mesmo, tá? Eu vou adicionar ela. Pronto. Agora, vamos aqui. E vamos aqui em camada de foto. Está aqui a imagem do PixArt, né? Essas duas aqui é PixArt. Está escrito PixArt ali. Eu vou adicionar, tá? Vamos aqui aumentar o tamanho. A gente está posicionando ela. E coloca ela aqui dentro da... Da salinha aqui para a gente ver, né? O que a gente quer aplicar. Com isso, finalizamos mais uma videoaula. Está pronta aí a nossa aula. Está terminada. Se você gostou, dá like. Se inscreve no canal aí para você não perder as próximas aulas. Se inscreve. Deixe um comentário aqui embaixo com novas sugestões, com dicas das próximas aulas aqui para o canal. E seja membro do nosso canal, tá? O botão ser membro está aqui na descrição do vídeo. Clica lá, ser membro. Ao se tornar membro do canal, você vai ganhar benefícios exclusivos. Artes editáveis, cartazes. Eu estarei fazendo cartão de visita. Eu vou fazer artes aqui, além de cartazes. Vou fazer artes para diversos segmentos comerciais, tá? Então, lanchonete, pizzaria. E vou estar deixando disponível para download tudo editável no PixArt, no Pixel Lab e no fotoeditor. Então, seja membro, tá? Um forte abraço. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL